Triton, confiança e qualidade desde 1961. E a Triton não parou no tempo, sempre se renovando e inovando. E agora entramos na era do robô. Isso mesmo, Evandro. A gente partiu para um princípio, nossos princípios são voltados à qualidade. E a gente partiu aí para a inovação, indústria 4.0, onde a empresa decidiu fazer a aquisição de robô de solda. E a partir desse ponto a gente conseguiu, sim, obter ainda mais qualidade, mais produtividade. Onde que a gente parte da programação do robô. E assim a operação é executada a partir dessa programação. Toda a parte de robô de solda nos fez chegar e alçar novos voos que a gente não estava conseguindo executar. Então, claro que a solda manual feita pela pessoa humana, né? Ela não é tão qualitativa quanto uma solda de robô, onde tu programa a peça e o robô executa perfeitamente. Então, óbvio que precisam de pessoas, seres humanos, para tocar essas máquinas. E a gente valoriza, sim, e muito bem o ser humano. Também é um dos pilares de qualidade e uma das premissas da Triton, que é trabalhar com o ser humano. E a gente parte para essa nova era, robô, indústria 4.0, corte a laser, enfim. Uma tecnologia muito alta dentro do nosso Parque Fabril. Com isso se nota, é um mundo, é a transformação, é a mão de obra qualificada hoje que está operando e o mercado em si está dirigindo. Exatamente. A gente percebe que ao longo dos anos, né, a gente encontra cada vez mais difícil pessoas qualificadas. Então, por isso que a gente tem que partir para essa inovação, para esse processo de alta tecnologia, porque a gente está cada vez mais difícil realmente de encontrar uma mão de obra e ainda mais qualificada. Então, a gente, é uma necessidade não somente da Triton, empresa, né, mas também é a globalização. A gente precisa partir para a área tecnológica, é a necessidade do mercado que o mercado nos exige. Um robô, quantas pessoas teria que estar soldando para se igualar no trabalho dele nesse mesmo período? Então, a gente levanta dados, por exemplo, no robô de solda 01 que a gente tem, a gente trabalha com dois turnos, equivalendo ao mão de obra que ele entrega, nós precisaríamos de pelo menos cinco soldadores. Hoje nós estamos com dois operadores de robô. E o robô de solda 02, que é o robô maior que a gente tem, inclusive é um dos maiores do sul do Brasil, a gente precisaria, a gente não está com a capacidade total dele, porque ele ainda está em processo de desenvolvimento de programação, mas tranquilamente a gente precisaria de três soldadores, o que hoje a gente tem um. Então, ele trabalha 8h48 por dia, porque ele não tem horário para lanche, ele não tem horário para ir ao banheiro, ele não tem horário para, enfim, né, ele não tem ansiosidade. O operador programa ele, estarta ele, e aí ele vai tocando toda a programação ao longo do dia. O claro que vai de operador, bem treinado, no qual a gente sempre faz e busca um bom treinamento para o operador não deixar esse robô ocioso. E a Triton Max Agrícola é rei das carretas? É, então, esse rei das carretas surgiu em torno de dois, três anos atrás, e de fato, a gente tem um mercado amplo nacionalmente, internacionalmente também, e é o rei das carretas. Testamos nossa nova configuração da carreta caçamba 12 toneladas, com dois eixos tandem traseiro e direcional dianteiro. Rodas e pneus de alta flutuação. Verificamos a atuação do cilindro hidráulico quatro estágios. O trabalho em terrenos irregulares, o raio de giro, a estrutura do equipamento e seu desempenho com ponteiras e cubos. Triton, rei das carretas. É a empresa que mais vende carreta agrícola no mercado. Nós temos aqui atrás a carreta granileira, que hoje nós temos um recorde de vendas desse implemento, e ela foi lançada em apenas uma feira. Uma feira, aí posteriormente surgiu a pandemia, a gente não conseguiu mais levar ela para outras feiras, e mesmo assim, o mercado absorveu muito bem esse produto, porque o nome Triton é muito forte internamente e internacionalmente. Evandro Novo aqui, da Triton Máquinas Agrícola, uma empresa de tecnologia de ponta. E foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo programa. Bom dia, Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto